Meu nome é Enio Marquesan, sou professor do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, estamos apresentando parte dos trabalhos que realizamos no ambiente de áreas de arroz, como a importância das plantas de cobertura no sistema. A CIDADE NO BRASIL Esta é a área didática experimental de Várzea da Universidade Federal de Santa Maria, que está aos cuidados do grupo de pesquisa de arroz e rigado e uso alternativo de Várzea. Começamos os trabalhos nessa área em 1991, quando sentimos a necessidade de termos uma área física para instalarmos os nossos experimentos, de modo a que pudéssemos cumprir o tripé-missão da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Adotamos a estratégia de buscarmos recursos junto à iniciativa privada e órgãos públicos, através de projetos e parcerias, para que pudéssemos implantar os nossos experimentos e, com eles, conseguirmos ministrar as aulas práticas e, a partir daí, também fazermos as nossas ações de extensão. A infraestrutura está composta de 11 hectares de áreas sistematizadas e rigadas individualmente em cada talhão. Compõe também os laboratórios, onde realizamos a maior parte das determinações necessárias às nossas pesquisas. Áreas de apoio que nos auxiliam com máquinas, com equipamentos, com insumos, enfim, o que nós necessitamos para a instalação dos experimentos, inclusive uma sala de aula. No início, trabalhávamos apenas com a cultura do arroz e rigado. Com o tempo, adequamos a área para receber também cultivos ditos de sequeiro, como soja, milho, forrageiras de inverno e de verão e plantas de cobertura. Com isso, estamos potencializando o uso da área, dando a ela um uso mais intensivo e sustentável, introduzindo a um sistema de produção. Considero fundamental a área didática experimental dentro da universidade para as aulas práticas e a formação do profissional de agronomia. Essa área que nós estamos olhando aqui, ela foi escarificada em setembro de 2019. Então, tivemos a semeadura da soja sobre essa área, utilizando um disco duplo na semeadura. E, posteriormente, como vocês podem visualizar aqui nessa parcela, sobresemeamos o azevém antes da caída da folha da soja. A gente pode observar que ainda a gente teve benefícios grandes para a cultura do azevém. A gente pode visualizar aqui que nós temos um desenvolvimento radicular do azevém em profundidade superior a 30 centímetros. E outro ponto que a gente gosta muito de enfocar e que vale a pena a gente sempre lembrar, é que além das raízes da azevém se beneficiar dessa melhoria na estrutura física do solo proporcionado pela escarificação, essas raízes ainda estão nos auxiliando aqui na manutenção de parte dessas melhorias na estrutura física do solo para uma safra sequente. Onde muitas dessas raízes vão possibilitar uma melhoria na agregação desse solo e também na melhoria do sistema químico, visto que muitas delas vão se degradar posteriormente, liberando aí exudados para a risosfera das raízes e, consequentemente, proporcionando uma vida microbiana melhor para esse solo. O exercício do fazer, do medir, do avaliar, faz com que os alunos percam os seus medos, vá adquirindo confiança e a capacidade de se reinventar e se recriar perante situações não clássicas, melhorando o seu desempenho para o exercício profissional. e aí e aí Amém.